Música Olá a todos, sejam bem-vindos a um gameplay de Street Fighter 6, a DM, que está disponível na Playstation 5 e na Xbox. Não tenho a certeza se no PC também está disponível, mas malta, está disponível a DM do esperado Street Fighter 6. É um dos jogos de combate que eu tenho uma esperança que seja completamente diferente. O Street Fighter 5 foi um jogo que desiludiu bastante, uma concha vazia que foi lançada basicamente a base do jogo e só o passar do tempo é que a Capcom foi alimentando com conteúdos. Este Street Fighter 6 está com uma direção artística completamente diferente, baseado no motor do Resident Evil, portanto o RR Engine. E parece-me ter coisas novas em termos de exploração da cidade, não é só o combate, mano a mano. Tem outros mini-jogos para além de andar a praticar-se como é o Classic Street Fighter. Enfim, vamos ver aqui então a Exato da Vela de Acerca. Eu gostaria de ver o vídeo, vamos ver qualquer coisa do vídeo. É a primeira vez que estou a correr, portanto, com um videozinho para começarmos. Ok, tem mesmo para gozar, não era? Isto aqui é o Battle Hub, que é o sítio dos torneios, onde se joga Street Fighter. Um ambiente televisivo, não é? Um ambiente que se conecta com pessoas de todas as camadas de vida. Tem sempre alguém novo para me e o que eu posso fazer. Uau! Se você quiser jogar? Expectar alguns jogos? Cosplay? Aqui está, está com um ambiente muito diferente do que é habitual. É lá. Pacadaria à série. Este será o modo principal do jogo, digamos. Gosto do vibe do jogo. Like and sub. Portanto, cá aqui com o ambiente de redes sociais. Beautiful version product of the page store. Não, ainda nem se quer experimentar o jogo, já queres que eu vá comprar o jogo. Olha lá. Parece any button. Vamos lá jogar um bocadinho do jogo. Tente-te a perceber. Então, temos estes modos de jogo disponíveis. Portanto, o primeiro é o World Tour. Create an avatar in a mark and journey to discover the meaning of strength. Portanto, aqui vamos criar uma personagem em partido da demanda. Isto é que é o jogo principal. Depois temos então o Battle Hub, que não está aqui disponível. Como eles disseram acudado. Portanto, o que ele diz ali embaixo é que é um espaço multijogador. Já está. Como a senhora explicou. E depois temos o Fighting Ground. Obviamente, mais modos de jogo. Arcade mod. Mods de training. Partidas offline. Lá está. Os clássicos modos. Não sei se está disponível então o World Tour aqui. O World Tour progress is not saved in this demo. Your avatar appearance will be saved. Mas, ok. Basicamente, o nosso progresso não é gravado para começar mais tarde. Também vamos gravar só este pequeno vídeo. Para ficar aqui também registrado no canal. Aqui esta demo do Street Fighter. O jogo se sai, julgueu, em Junho. Não tenho aqui presente a data. Ok. É basicamente uma mensagem que a humanidade evolui, não é? Já vamos quase chegar a Marte. Mas continuamos a jogar Street Fighter. Basicamente, desde os anos 80. Está com um ambiente muito cool. Muito redes sociais. Muito... Aqui está. Este é mais um vídeo. Telemóvel. Começamos com o Underdog, não é? Uma personagem. Uma das coisas que eu gostei desde a apresentação do trailer é o design estético das personagens. Estes contornos coloridos. Estas partículas muito abstratas. Dá um ar mais fresco ao jogo. A meu ver. O Street Fighter sempre foi um jogo muito... Muito apelativo em termos gráficos. Desde o tempo do Street Fighter 2, que eram... Que eram personagens em South Shedding e isso. Sempre teve este ambiente muito colorido. Mas gosto do estilo particular deste novo jogo. Ah, e tu és o coach. Ok. Então este é o nosso treinador. Vamos criar uma personagem, supostamente. Portanto, Create and Galvatar. Que é a coisa que eu mais adoro nos jogos. Vamos ver. O editor. Body type. Queremos um homem e uma mulher, obviamente. Identidade male. Human. Ok. Opá. Male. Body presets. Randomize. Que tal? Vamos para o ridículo. Em termos desta demo. Ou um estilo osso. Olha aí. O que é isto, meu? Ele mistura cabelo. Come on. Bem, o editor, como podem ver. Pode ser. Portanto, eu sou um gigante musculado. Com uma cara de... Senhora. Pode ser. E, portanto, temos mais... Epá, eu não vou mexer nisto. Eu não tenho paciência para editores, como vocês sabem. Mas podem ver aqui só a quantidade de... De coisas que dá para usar. No editor. Body features. Paint. Um coração no meio. Um código de barras. Pode ser um código de barras. Ok. Mais. Uau. Tá cool. Parece um insectoide. Repá, né? Bom. Tal. Voice. Pode ser. Pode ser. Uau. Isto é basicamente a numeração dos parâmetros que eu escolhi. Reparem só a quantidade de... De coisas que dá para mudar no jogo. Portanto, é o valor à frente de cada categoria. Ok. Fixe. Makeup. Ai. Depois ainda tens a make-up. Fixe. Finalize. Tá ótimo. Não pode ser o nome. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Como sempre. No jogo final vou escolher uma personagem como deve ser, neste é só mesmo para brincarmos aqui um bocado. Então, gostas mais? Subiu. Tirei agora a foto, podes ver que estou com a mesma camisola e tudo. Fotogénico. Ok, bem. Acabou de acabar com o seu enrolamento. Então, você pode me chamar Luke. Ou apenas coach. Ok, então. Espero que esteja pronto para começar. Primeiro, vamos sobre as básicas. Ok, vai ser o tutorial basicamente, não é? Play tutorial. Eu se calhar vou dar skip senão a gente vai apanhar aqui uma seca. Ué, já estou a parou. É, é. Sim, eu já joguei muito. Light, médio, ok, heavy, special move. Tal, 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 tal. Isto não interessa sempre por agora. Play the battle tutorial? Não. Vamos já para lá. Tudo bem, isso sobre as básicas. É meio aborçado, não é? Sim. Eu aprendi rápido. É assim que as básicas são. Simples e aborçados. Mas lembre-se, mesmo as maiores roquetes precisam de um pad de lançamento estabelecido para o descanso. Ou seja, a minha personagem parece um desenho animado também. Entendeu-me? Coach, como é algo disso? Deve ajudá-lo a lidar com isto! Final round! Fute! Veja, nós conhecemos esses golpes de assinatura das personagens clássicas. Começamos com uma personagem nova. Estamos aqui com Ayuket. Olá! O que é isto? O que é isto? Eu gosto de correr antes de pensar. Mas, Coach! Essa foi a situação que eu queria aprender a lidar com! Você não está aqui para pincar bagas, certo? Ah, certo. Este é o Bosch. Ele se inscreve no mesmo regimen que você. O que é isto? Sim! 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 Olha, dois de vocês são meus treinadores. E vocês se juntaram ao mesmo tempo. Então, o que faz? Coach. Nós dois viremos aqui procurando força. Se dois de nós estamos tentando encontrar essa força, mais tarde, um de nós irá chegar lá primeiro. O que acontece com a outra pessoa então? Todos sabemos que ninguém vai ser amigos depois disso. Então, por que me preocupar agora? Ah, Bosch, meu irmão. Eu não gosto. O que a força significa para você antes de ir procurá-lo? Você vai procurá-lo e você realmente pode acabar com essa situação algum dia. Mas, sabe o que? Você pode cruzar essa ponte quando chegar a ela. Vocês dois são ainda meus pequenos treinadores. Escute o que o seu coach diz e coloque o seu coração em seu treinador. Focuse nisso. Ok! Vamos voltar ao negócio. E a personagem tem uma cara fofinha. É completamente desencaixada do corpo em que está. Olha só. Acho que ficou engraçado a personagem. Muito bem, foi só um cheirinho de combate. Eu acho que o jogo te está mais interessado em, obviamente depois dos tutoriais, nos mostrar o que é que é Hit the Streets. Essa é a minha curiosidade, é essa. Temos então um open world onde temos. É um hub de acessas a cenas. O que é que é? Metro City. Metro City não é o mesmo universo do Final Fight. É. Da Capcom também. Acho que sim. Aquela estátua que estava ali era a personagem que a gente controla. O senador, ou o que é que era, não era? O mayor da cidade, se não me engano. Corrijam-me depois nos comentários se eu tiver errado. Eu acho que sim. Ele tem um nome que agora eu não me recordo. Infected with Crime. Ok. Acho que está muito mais cinemático o jogo. Está completamente diferente do Street Fighter V. Mike Jager. Do Final Fun. Do Final Fight. Ok. É esse mesmo. Aquela estátua. Saudades. Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, o Final Fight era um jogo de combate, mas side-scrolling. Um jogo beaten up. Muito engraçado também. Metro City. Cá está. Não falas? Nossa personagem não fala. Ok. Nem uma neutra. Nem uma neutra. Next Steps. Ok. Map. Aqui com o mapa. Cá está. Temos então lá em baixo o minimapa. View our device. Já estou a carregar para baixo. Seta para baixo. Seta para baixo. Seta para baixo. Exato. Não funciona. Ah. Não é seta para baixo. O símbolo está errado. É o... É basicamente o touchpad. Então. Temos uma mensagem. Luke. Against our mission. Ok. Ok. Ele vai-nos mandando missões pela app. Fiz. Missions aqui. Chapter 1. New kid on the block. Claro. 0%. Percentagem. Talk to Alice. Já está. Aquilo que eu vos dizia. Vou falar com aquela personagem ali. Ok. Vamos lá. Cá está malta. Aquilo que eu dizia que o jogo ia ser totalmente diferente. Quem diria. Que íamos ter Street Fighter. Em... Quando eu vi o trailer da apresentação. Eu e o Ricardo falámos logo nisto. Level 2. Cá está. Que todas as as personagens que é. Dá para desafiá-las. Que íamos ter um... Um mundo open world. Ou um hub. Ou um semi open world. Deixa eu ver aqui o mapa. De map. De map. Portanto. Isto é uma cidade aberta a exploração. Malta. Olhem só. Olhem só. Street Fighter. Quem diria. Uma nova direção. Para mim é excelente. É isto. Que... O motivo. Para andarmos à batatada. Depois temos experiência. Tem elementos de RPG. As milhas que estamos a fazer. Pelos vistos ali. Mod camera. Certo. Tirar uma selfiezinha. Né. Cá está. Pessoal que gosta do mod camera. Dos jogos. Eu não gosto. É pá. Sinceramente. Tudo aquilo que eu. Imaginei que o jogo tivesse. Se o jogo tem qualidade ou não. Isso é o que já vamos ver. Será certamente na demo. Mas. Quando eu vi o trailer da apresentação. Eu disse. Oh Ricardo. Street Fighter é completamente diferente. Daquilo que recebemos até agora. Vamos ter open world. E cá está. E é isto. Outras atividades. Para além da dar. Pecadaria. Será que dá para. Dar à porcada com o meme. Bom. Vamos ter então. Que rapariga. Para não. Tornar este. Vídeo muito longo. Percebido. Porra. Personagens que é. Que nos dão quests. Probablemente. E vocês deveriam ser. Vídeo com o rookies. Quero ser mais forte. Ok. 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 Vamos lutar contra ela. Somos estudantes do Luke, sim. E ela vai nos ajudar nos treinos. Ok. Vamos lutar. Vamos embora. És muito mais forte que nós. Lendo 10 hits com assistente combos. R2 e quadrado, R2 e X. Ok. O que é que se nota? Obviamente que as arenas parecem ser bastante limitadas ao cenário onde estamos. E muito mais. Nem dá para andar muito. E obviamente são mais pobres que as arenas dos jogos anteriores. Porque são arenas criadas só para aquele combate. E obviamente todos os recursos são colocados nos cenários. Aqui parece-me ter então cenários mais simples. Isto é a primeira impressão obviamente que eu estou a ter. Ok. O que conta são as... Os golpes assistidos. O que temos que fazer. Ainda estamos na fase tutorial, digamos assim. Estamos muito limitados de... De combos. De facto tem lags. Exato. Era aquilo que eu estava a dizer. Podíamos basicamente desafiar qualquer pessoa para uma lutazinha. Portanto é muito mais random. E cá está. Por isso é que cada personagem tem os níveis. Portanto eu sou nível 1. Não me vou pôr aqui a desafiar o Zagul com nível 9. Portanto o gajo vai mudar com estas garrafinhas. Zerabatanas. Cheias de fogo. Portanto... Já. Há mais. Esta aqui é a Aurora. Nível 1. A Isabel número 1. Oh Isabel vamos aqui lutar. Tal. O cenário. Os items inapentes. Ok. Dá para recuperar energia e essas coisas. Como podem ver. Junta-se ali algumas pessoas. O cenário é baseado no sítio onde estamos. As personagens também estão fixas no sítio. O jogo vai buscar o cenário de trás. Portanto. Isabel está. E eu posso limpar o CB a esta malta toda aqui. Que tenha um nível acessível. Que dê para lutar. Nem todas dão para lutar. Ok. Deixa eu lá ver. Isabel já fostes. Andá cá Aurora. Vamos ver o cenário. Muito fluido. Obviamente eu estou muito limpo e pintado. E provavelmente. Vamos aprender. É. É. Aurora. Fendes aqui um golpezinho de remesso. Não vais atirar fotografias. Não podes. Level up. 2. Fiquei mais. Um pouquinho mais forte. Ganhamos pontos. Temos ali. Level 5. Temos aqui o Brett. Andá cá Brett. Vamos ver. O cenário é um bocadinho diferente. Por causa do ângulo em que eu desafiei o senhor. Isto é que é Street Fighter. Que é irmos na rua. E lutar com pessoas na rua. Literalmente. Não é? Obviamente depois temos a história que vai meter ao barulho. As personagens. Que bem conhecemos. Pelos bichos neste modo nem sequer as controlamos. Digo eu. Então. Para quieto. Bomba. Muito giro malte. É nem sequer vou jogar mais. É mesmo só. Primeira impressão do jogo. E não sei porque gostaste muito da personagem que criei. Eu vou ficar com aqueles parâmetros guardados para depois no jogo final trazer. O que é que vocês acham? Digam nos comentários o que é que acharam daqui a personagem tipo nariz empinado. Tipo. O que é que queres meu? Portanto. Era suposto de fazer um homem físico e um híbrido. De homem e mulher. Whatever malta. Who cares? E portanto. Estão giro. Vamos fazer só aqui o último combate com o Richard. Na gapa. Podem ver ali. O cenário mudou mais um bocadinho. Portanto. Não são cenários. Prefixes. Ele vai buscar conforme o ângulo. Onde atacamos. Está muito giro. Obviamente. Como eu disse. São muito mais simples os cenários de fundo. Tem outra direção. Jogo completamente diferente. Imbá. Ganhamos XP no fim. E pronto. Mais um. Level 13. E depois. Ainda por cima. Aqui o Sudir. Ainda não lutei. O Richard. Tem uma cruz. Já lutámos. Ele assinala. As personagens. Deixem-me aqui ver. Só não há para como é que ele assinala. Se ele por exemplo assinala. Não. Por acaso. Não mostra. Não mostra. Não mostra. Master. Os filtros. Podia mostrar no mapa. Os pontinhos. Com personagens. Que podíamos. Que podíamos. Lutar. Não há para ver. Mas pronto. Seja como for. Está aqui a Diana. Aqui mais personagens. A gente sempre só vê. Se eu consigo sair daqui. Explorar qualquer coisinha rápida. Muito bonito o jogo. Isto parece Times Square. Você pode ir atrás durante o capítulo 1. Complete sua missão. O trial. Ok. Temos algumas limitações. de exploração. Por causa de. Por causa dos capítulos. Não vamos ser atroplados. Não. Mas quem diria. Se nos mostrasse este jogo assim do nada. Dizer que isto é Street Fighter. Ninguém ia acreditar. Malta. Vamos ficar por aqui. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado desta amostra. de Street Fighter 6. Damn. Estás disponível. Todas as plataformas. Eu gostei bastante. Primeiras impressões muito positivas. Muito fluidinho. O jogo bonito. Este motor do Resident Evil. Acaba que não tem. Feito maravilhas com ele. Já nos jogos mesmo. Do Resident Evil. Os jogos são muito bonitos. Digam nos comentários. O que é que vocês acharam. Desta nova visão. Do Street Fighter 6. Desta maluquice. Que é o open world. Este vibe. Feel good. Da direção do jogo. Eu gostei bastante. Não se esqueçam de deixar o like. Para apoiar este vídeo. E vemos no próximo. E vemos no próximo. E vemos no próximo. E vemos no próximo.